Olá, me chamo João Pítor Coelho Martins, aluno do curso de fisioterapia e bolsista UVV. Estou aqui para apresentar o projeto Caracterização do Perfil do Sono de Universitários do curso de fisioterapia na Universidade Vila Velha. Trabalho realizado junto com Fernanda Almeida, Clara Meier e Laís Gabriele, e orientada pela doutora Thais Teres Rizzo. Então, devemos considerar o sono como processo fisiológico, sendo considerado então um desligamento temporário do ambiente, ser extremamente importante para a saúde e o bem-estar geral, por estar relacionado com o processo de aprendizagem, a consolidação da memória e o desempenho físico e cognitivo. Dessa forma, o sono funciona, ele é avaliado, ele envolve fatores como a duração e o ritmo circadiano. Se na duração é relacionada com o tempo total de horas dormidas, sendo em média 7 a 8 horas, mas o que realmente define é como o indivíduo acorda pela manhã e como se apresenta durante o dia. E o ciclo circadiano, que é dividido em 3 tipos, matutino e despertino intermediário. Portanto, se ocasionar distúrbios nesses fatores comentados, isso vai gerar um prejuízo na saúde do indivíduo. E os indivíduos que possuem esses prejuízos, esses distúrbios do sono, eles, em grande maioria, apresentam uma sonolência excessiva durante o dia. E também apresentando dificuldades na atenção, concentração, memória, no humor, na irritabilidade e o maior desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E se considerar que os estudantes universitários já possuem uma maior suscetibilidade ao desenvolvimento desses distúrbios, a gente pode perceber que pode afetar negativamente o desempenho acadêmico deles. Portanto, esse trabalho tem o objetivo de caracterizar o perfil do sono de estudantes universitários no curso de fisioterapia da Universidade de Vila Velha e avaliar possíveis fatores que influenciam no sono desse grupo. Para tal, foi realizado um estudo observacional transversal na OVV e essa pesquisa foi dividida em duas fases. Serão a primeira fase, a coleta de dados de 174 estudantes, os dados sociodemográficos, antropométricos, cardiovasculares e de auto-percepção com relação ao sono. E o índice de qualidade do sono de Pittsburgh, que avalia a qualidade do sono do último mês, a escala de solulência de Edward, que avalia a ocorrência de solulência diurna, e o questionário de maturidade e perspectividade, a versão de alta avaliação, para definir então o pronótipo. E a segunda fase seria a entrega dos resultados, o feedback e o e-mail de todos esses alunos que participaram da pesquisa, junto com instruções educativas sobre higiene do sono. Então, observando os resultados, foi percebido que a grande maioria dos estudantes, 90,20%, apresentam qualidade de sono ruim, pelo índice de qualidade do sono de Pittsburgh. Inclusive, os indivíduos que apresentaram alto peso e circunferência abdominal, que indica risco a doenças cardiovasculares, todos apresentaram o sono ruim pelo esse índice. Então, quando avaliado a escala de samuel extra de Edward dos estudantes, foi percebido que 64,40%, ou seja, a maioria dos estudantes, possuem solulência excessiva diurna, sendo então a maioria os de sexo feminino. E observando o questionário de matrimonialidade e vestimentalidade, foi possível avaliar que a maioria dos estudantes possuem o cronótipo intermediário, então não tendo preferência ao hábito de dormir, a realização de solutividades diárias, e que os indivíduos que possuíam a circunferência abdominal com risco de síndromes metabólicas, todos eles são do cronótipo intermediário. Portanto, foi possível observar nesse estudo que a maioria dos estudantes do curso de fisioterapia do bebê apresentam o cronótipo intermediário, qualidade de sono ruim e a solulência diurna excessiva. Entretanto, são necessários mais estudos nessa área para uma análise mais apurada sobre as possíveis causas e os fatores agravantes da qualidade do sono ruim nos estudantes universitários. Agradecimentos, então, à professora orientadora Thais Senes Risto, todos os estudantes que movimentaram a realização dessa pesquisa, e à Universidade de Vila Velha pela infraestrutura fornecida e disponibilização da bolsa. Aqui está o meu contato e a da orientadora, caso desejem saber mais sobre a pesquisa.